Querida Rony, eu quero que saiba que o que aconteceu entre mim e a sua mãe não teve nada a ver com você. Espero que no próximo verão a gente tenha a chance de se reaproximar. Pai! Ô filhão! Disseram que você é de Nova York. O que tá fazendo por aqui? Minha mãe me mandou com meu irmão pra passarmos o verão com meu pai. Olha, tem bacon pra você. Você quer? É vegetariana, pai. Que ridículo. Eu falaria sobre isso com uma amiga, se tivesse alguma aqui. Ah, quer conversar? Quero. Vamos conversar. Às vezes a gente tem que se afastar das pessoas que a gente ama. Mas nem por isso o nosso amor por elas é menor. Aliás, podemos chegar a amá-las mais ainda. Não fica rindo assim, tá me assustando. Meu sorriso assusta? Deixa eu ver. Assusta. Você tem essa roupa assustadora. Deixe a ser. Você tem essa roupa assustadora. Você tem essa roupa assustadora.